Cante, grandioso, és tu. Então, minha alma, Cante, grandioso, és tu. O grande aquele, ele está na casa. Ele está na casa. Pode ser melhor, aleluia, o Espíritu, o Espíritu de Deus. Cante, grandioso, és tu. O Espíritu, o Espíritu, o Espíritu de Deus. Então, minha alma, Cante, grandioso, és tu. Ele é grande, na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus é o Espíritu, o Espíritu de Deus. É, então, minha alma, Cante, Senhor. Cante, grandioso, és tu. Irmãos. Aleluia! O Senhor é o tratado com o meu Pai, com o meu Pai, com o meu Pai, com o meu Pai. Segura a minha mão, Jesus é. Se o Senhor é, se o Senhor me deixar, vou cair. Osana, Jesus Cristo. Osana, aleluia, osana. Osana, aleluia, osana. Osana o pastor Osana, aleluia Osana Se a hamba Akegu Se a jika Akegu Se a funa Akegu Akegu O farah, nae Akegu O mara, no Jesu Akegu O farah, nae Akegu O funa, no Jesu Akegu O farah, Akegu Akegu O farah, no Jesu Akegu Música 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 Música